Olá pessoal, gente hoje neste vídeo estarei mostrando o resultado daquela enxertia de pitanga que eu fiz eu fiz um vídeo uns meses atrás, uns 3, 4 meses atrás ensinando como enxertar pitanga e tem algumas pessoas aí que estão pedindo se deu certo, se a enxertia pegou ou não por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o resultado como vocês podem ver, pegou a muda, ela está linda essa pitangueira aqui, aquela pitanga preta, ela foi enxertada naquela pitanga comum, pitanga vermelha brotaram vários brotos aqui, muitos brotos eu vou mostrar para vocês aqui o local onde foi feita a enxertia para quem ainda não viu esse vídeo, gente, que tem interesse em ver, eu vou deixar um card aí acima no caso o vídeo fazendo essa enxertia aqui, pessoal como vocês podem ver, a enxertia pegou, como eu já disse, muito bem está uma coisa linda olha, enxertia de pitanga, gente, não é fácil de pegar, tá, se não fizer muito bem feito, não pega de jeito nenhum é mais difícil de pegar, na minha opinião, de que enxertia de abuticaba mas como vocês podem ver aí, essa daqui pegou perfeitamente isso aqui, gente, no máximo, em um ano, já estará produzindo e é aquela pitanga grande, pitanga preta, deliciosa, uma delícia essa pitanga aqui coisa linda, né, pessoal, olha só olha só, as folhinhas novas um espetáculo isso aqui é muito prazeroso quando a gente faz faz um enxerto e ele pega pega desse jeito aqui, praticamente a maioria das enxertias que eu faço dão certo, é claro que não são todas algumas morrem, não tem jeito é impossível a gente a gente vai obter sucesso em todas as enxertias principalmente enxertia de abuticaba enxertia de pitanga essas plantas que os galhos são muito lenhosos tem pouca pouca seiva deixa eu virar do outro lado aqui desse lado aqui brotou menos, gente, ó mas dá pra ver ver perfeitamente que isso aqui é uma enxertia e o resultado foi excelente e é isso, pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo pra você que ainda não é inscrito no canal que gosta desse tipo de conteúdo se inscreva aí no canal não te custa nada se inscreva no canal dê um like e ative o sininho de notificações que Deus abençoe a todos vocês até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau